Seja bem-vindo nesse canal, eu sou o Márcio Koba e hoje eu vou te mostrar tudo aquilo que você pode encontrar nesse espaço Maker, que está localizado no bairro Parque P, na região oeste da cidade de São Paulo. O Open Maker é uma comunidade artística e profética que tem produzido conteúdos semanais com licenças abertas Creative Commons. Isso significa que todo o conteúdo que você encontrar nesse canal, você vai poder consumir sem custo nenhum pra você. E agora eu queria falar com vocês a respeito de algumas novidades nesse canal. A partir de agora, a gente vai estar publicando conteúdos no mínimo 3 vezes por semana. Os jovens do Open Maker vão estar gravando as atividades que eles estão fazendo aos domingos à tarde. E a gente vai se esforçar para compartilhar com você no próprio domingo a respeito daquilo que a gente tem feito. No final da tarde das terças-feiras, a gente vai se esforçar para publicar pelo menos um conteúdo musical. E no final das tardes de quinta-feira, a gente vai estar lançando sempre algum tutorial ou algum conteúdo a respeito de Cultura Maker. Caso você tenha interesse em assistir aos vídeos de maneira um pouco mais organizada, a gente preparou algumas playlists para você. Primeiro a gente tem uma playlist com as músicas publicadas com licenças abertas. Quer dizer que você pode replicar elas, por exemplo, no seu canal do YouTube. A gente também tem uma outra playlist com covers e versões musicais de músicas que já existem e que às vezes elas podem conter algum tipo de copyright. Essa é uma playlist de produção musical e aqui você encontra mais detalhes a respeito de como a gente tem produzido as nossas músicas. Também existe uma playlist de oficinas, projetos e tutoriais que a gente desenvolve com as crianças, mais relacionados com artes, costura, horta, tecnologia. E uma playlist específica a respeito de programação em Arduino, em que a gente disponibilizou um curso gratuito para você. Também você pode encontrar uma playlist com experiências de ciências, uma outra com aulas de física e outra um pouco mais conceitual e filosófica, que é a playlist de Cultura Maker. Cada uma dessas playlists você pode encontrar na descrição desse vídeo, assim como o site do Open Maker. E nesse site você também encontra os nossos conteúdos organizados, incluindo as apostilas que a gente tem produzido. Aqui você encontra uma agenda semanal que mostra a programação de todas as atividades aqui nesse espaço Maker. Se você tiver interesse em conhecer esse espaço, ou vir participar com a gente de alguma maneira, não esqueça de preencher a ficha de cadastro e entrar em contato com a gente. E a última novidade para você é que a partir de agora, aos domingos, a partir das 3 da tarde, a gente vai disponibilizar que você participe com a gente por uma videoconferência, que eu vou deixar os meus dados na descrição desse vídeo também. Além disso, o Open Maker também tem dado suporte para diversos outros canais do YouTube. Por exemplo, o canal Dispensado dos Apriscos, que eu também administro, o canal Rede do Luiz Ronaldo, o Jesus é o canal do Fernando Didi, o canal Os Andrades, administrado pelo Neto Machado, entre outros coletivos diversos. E esses produtores de conteúdo, às vezes, costumam aparecer por aqui no Open Maker para fazer as gravações musicais ou gravações de vídeos. E esses vídeos publicados nos canais deles, a gente ajuda a divulgar também nas nossas playlists. Por exemplo, na playlist musical, de produção independente, em que a gente tem mais de 70 músicas. Isso quer dizer que você está convidado a participar com a gente dos projetos que a gente faz aos domingos, ou mesmo reservar algum outro horário na semana para vir produzir os seus projetos aqui com a gente. E eu imagino que você deve estar se fazendo uma pergunta. Mas quanto que eu vou ter que pagar para poder participar? Como a gente já está acostumado a desenvolver os nossos projetos de maneira colaborativa e solidária, você não vai precisar pagar nada. Se você ainda ficou com alguma dúvida, faz um comentário aí abaixo desse vídeo. Caso você queira dar uma força para a gente, recomenda esse canal para que outras pessoas venham se inscrever. E caso você queira receber as notificações para os próximos conteúdos, não esqueça de ativar o sininho. E aqui em cima eu vou compartilhar com vocês a playlist musical que contém as produções que os diversos canais associados ao Open Maker têm produzido. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Falou!